Salve, salve, rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Bruno na área, começando mais um vídeo pra vocês aí, família. Rapaziada, hoje eu vou tá dando um talentinho aqui nesse motor, mano. Na verdade, já tô dando, né, velho? Tava muito sujo, mano, esse motor, tá ligado? Muito sujo mesmo. Assim, ainda tá sujo, mas já começou a dar uma melhorada, tá ligado? Rapaziada, tava muito, muito, muito sujo, velho. Muito sujo mesmo, né? E aí, tô dando um grauzinho aqui agora nele, tá ligado? Tava precisando, mano. Tem que começar a dar um grau pesado mesmo nesse motor, porque tava muito sujo. Tem que colocar a capinha aqui da bateria, eu quero trocar essa bateria ainda. Muita coisa ainda pra fazer, mano, tava doido. Aí, rapaziada, eu já tô aproveitando também pra fazer lubrificação de algumas coisas aqui, tá ligado? Tô usando aqui o óleozinho de máquina. E já tô aproveitando pra limpar também, certo? Tô limpando ele, rapaziada. Meio que é seco, tá ligado? Óleo diesel, né? Óleo diesel, escovazinha, o pano, bucha, né? Dando um grauzinho top, rapaziada. Porque tava precisando de verdade. E eu não quero mandar lavar esse motor, rapaziada. Realmente eu não quero mandar lavar o motor, tá ligado? Na verdade, tô meio que só limpando, né? Não é nem lavando. Tô meio que limpando, tá ligado? Com óleozinho diesel, pá. Depois eu tô passando óleozinho pra dar uma lubrificada. Então, tô passando escovinha, buchinha. Eu usei também um sabãozinho neutro nas laterais aqui. Só que eu vou ter que dar uma segunda mão. Porque tava muito sujo, rapaziada. E eu joguei pouquinho água nas laterais aqui, ó. Porque, igual eu falei, eu realmente não quero mandar lavar, tá ligado? Porque dá muito problema, rapaziada. Ficar mandando lavar o motor. Quem molha, molha a parte elétrica, tá ligado? Então, fio. Às vezes tem algum fiozinho descapado, pega água, né? Pode dar algum BO. Então, eu resolvi não mandar lavar mesmo com água e tal. Então, eu mesmo vou estar dando uma limpada, um grau, né? Na calma, tá ligado? Fazendo um negócio na calma mesmo. Porque, mano, isso aqui é muito detalhado, tá ligado, rapaziada? É muito detalhado mesmo. Porque as peças e tal, e assim, como eu não tô metendo muita água. Então, fica bem mais difícil, tá ligado? Fica mais difícil, realmente, de limpar, assim, pesado mesmo. Entendeu? Passando mais uma limpeza mesmo, mais seco, né? Olhozinho diesel, pá. Tô esfregando com a escova, com a bucha. Vem com paninho, né? Algumas partes aqui, eu jogo a mangueira. Aqui na frente mesmo, eu vou jogar a mangueira, ó. Aqui, vou esfregar com a mangueira mesmo. Com sabão e jogar água mesmo, tá ligado? Aqui, né? Lá atrás aqui, eu vou jogar de novo. Agora, a parte motor. Não vou jogar água, né? Vai ser só igual eu tô fazendo aqui mesmo. Limpando ar seco, tá ligado? Aqui, rapaziada, ó. Eu pego a buchinha, pá, ó. Pego a escova, né? Olhozinho diesel. Vem com paninho, vem com a bucha, tá ligado? Mano, é bem tranquilo, tá? E, tipo assim, as mangueiras também ficam limpinhas. Porque, igual eu falei, realmente não quero mandar lavar esse motor, mano. Tá ligado? Já vi muito problema ir lavando o motor, mano. Eu já tive problema no carro meu anterior. Porque eu mandei lavar o motor e o carro começou a ficar falhando. Ficou um bom tempo falhando e tal. Tá ligado? Então, igual eu falei aí, realmente não vou mandar lavar mesmo. Então, a gente vai meio que dar um grauzinho, né? A seco. Sacou? E é isso. Vamos fazer devagarzinho, pá. Acho que eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou continuar e vou trazer o resultado final aí pra vocês, certo? Muita novidadezinha no canal. Demorou, rapaziada? E é isso, bichão aí, filho. Limpinho. E é nóis, família. Tá ligado? Tamo junto. Vou continuar dando um grau aqui, beleza? E é isso. Ó, eu falei no vídeo anterior que tinha uma novidade. Tem uma novidadezinha aí no porta-mala. Só que eu ainda não vou mostrar. Vou deixar pra mostrar num vídeo aí exclusivo. Que aí já é tema de vídeo também, tá ligado? Pra nós. Então é isso aí. Demorou? Já se inscreve no canal. Deixa de se inscrever, rapaziada. Escreve aí no canal. Deixa o like. Comenta. Compartilha pra gente. Me segue no Instagram também. Eu posto bastante coisa lá no meu Instagram, né? Questões pessoais. Questões também do Golf, né? Do canal. E é isso. Fechou? Vou continuar dando um grauzinho aqui, né? Eu vou comprar outra bateria, rapaziada. Por isso que eu não coloquei ainda a capa, tá ligado? Vou deixar pra colocar a capa quando eu trocar essa bateria, mano. Porque como eu vou montar um somzinho, então eu preciso de uma bateria mais nova. Essa bateria aí também já deve ter uns três anos nesse carro aí por aí, né? Já peguei ele com essa bateria, então eu quero uma bateria nova, uma bateria moura e tal. E é isso. Aí, o que que acontece, rapaziada? Já mostrei no vídeo aí pra vocês. Vou aproveitar, vou dar uma limpada ali, ó. Vou limpar, tá ligado? Limpar e depois eu vou dar uma lubrificada e tal, bonitinho. Tá ligado? É muito importante, rapaziada. Muito importante mesmo. Lubrificação aqui pro câimbro não trabalhar forçado, tá ligado, rapaziada? Porque aqui, ó, quando eu mexo aqui, ó, mexe lá, hein, tá ligado? Então aqui, ó, não pode ter muita sujeira, não pode ter essas paradas, tá ligado? Porque senão, ó, acaba que força demais, tá ligado, o motor, mano? Mas, véi, já começou a dar outra carinha pro motor, viu, mano? O motor tava imundo, tava imundo de sujo, tá ligado? Muito sujo mesmo. Então, o que que acontece? Vou dar uma pausada aqui no vídeo agora. Certo, família? Vou pausar aqui agora o vídeo. E aí, o que que acontece? Vou terminar aqui e volto com vocês aí mostrando o final, tá ligado? Como é que ficou o motor e tal. Hoje eu vou pegar pra lavar só esse motor, né? E aí amanhã eu vou dar um grau nesse carro que tá imundo. Vou fazer a interna dele, aspirar. Mano, vou lavar ele todinho, vou passar uma cera, tá ligado? E é isso aí. Hoje vai ser só no motor, rapaziada. O grauzinho hoje só no motor, só no motor, filho. Fechou? E é isso. Finalzinho aí, né? Quando eu terminar de limpar aqui, eu volto com vocês. Demorou, família? É nóis. Então, rapaziada, como prometido, finalizei aqui o motor, certo? Mano, tô cansado, velho. Mas olha ali o resultado, família. Zerado, mano. Limpinho agora, viu? Limpinho, 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 mano. Lavei, lubrifiquei aqui, ó. Lubrifiquei até o amortecedorzinho aqui, ó. Certo? Ó. Limpinho agora. A seco praticamente. Eu vi água só mais nas laterais. Fechou? Tem que comprar outro batenzinho aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Já deu uma melhorada, tá ligado? Ficou bem melhor do que tava, mano. Tá maluco, tava sujo pra caramba. Ó, até aqui, ó. As laterais estavam imundas. Já melhorou bastante, certo? E aqui já lavei, já liguei o motor também pra dar uma testada e tal, né? Tá top. Ligou perfeitamente. E é isso, rapaziada. Gostei, tá ligado? Do resultado, ó. Agora dá até gosto, né, mano? De, tipo assim, tu abre o motor e tal pra dar uma olhada e tal. Limpinho. Ali também, vocês podem ver no começo do vídeo. Ali na... Ali onde é pratinha, ó. Tava cheio de barro, mano. Cheio de barro. Olha ali o resultado. Pode olhar aí no começo do vídeo como é que era e como é que tá, mano. Isso tudo, tá, rapaziada? Com um pouquinho de óleo diesel, tá? Óleo diesel, né? Detergentezinho neutro, tá? Aí eu passei o óleozinho de máquina nas partes, né? Que eu queria dar uma lubrificada, certo? Já conferi aqui a água, né? Água aqui também. Reservatóriozinho ali de gasolina, tá? Vou fazer a troca de óleo agora, rapaziada, né? Recentemente aí agora eu vou... Vou tá fazendo a troca de óleo dele. E, rapaziada, eu tô querendo também trocar o filtro, né? Filtro de ar. Tô pensando em colocar um filtro esportivo. Que aí, no caso... Ele tira essa capa aqui, certo? E vem o filtrozinho esportivo aqui, ó. Fica top também, viu, rapaziada? Demais mesmo. Então, rapaziada, é isso aí. Demorou finalizar do vídeo de Jones aí. Certo, família? Aí, já deu um grau. Já tá 100%, não vamos falar 100%, mas amenizou. Pelo menos amenizou. E outra, tá? Não afetou nada. Não estraguei nada, né? Agora tá mais ou menos limpinho. Tava bem sujo, tá, rapaziada? Tava bem sujo mesmo. Então, agora já tá... Bota aí 50% limpo, né? Já melhorou, já melhorou. Do que tava pra o que tá agora. Melhorou demais. Mas é isso aí, demorou? Finalizar esse videozinho por aqui. Fechou, rapaziada? A galera fala que... Eu falo muito rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Tá ligado, parça? E é isso. Mano, agora eu vou finalizar o videozinho aqui. E eu vou deixar pra lavar o carro mesmo amanhã. Porque esse carro tá imundo. Eu preciso dar um talento top nele, né? Dar o talento massa nele porque ele tá bem sujo, mano. Tá bem sujo mesmo. Principalmente a interna dele. Por vídeo é foda, eu não mostro tanto, mas... Ele já tá bem sujo, mano. E é isso. Vai azar o 18zinho. Imagina o gol foi o nosso 18. Será que ia ficar brinjinho? Pode ser que sim, hein? Mas é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o videozinho por aqui, demorou? Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Comenta, compartilha pra gente. Demorou, família? Calozão aqui, quase 70 graus. Mas é isso aí. Brincadeiras à parte. Deixa o like, se inscreve, comenta. Dei ideias de vídeo aí também, fechou? Tente tudo aí no canal, rapaziada. Trolagem, né? Dicas, rolê, carro, vlog. E é isso. Tamo junto demais. Eu, Bruno, vendo nessa. Aquele beijão, aquele abraço. E é nóis, família. Tamo junto. Tá ligado, parça. Até o próximo vídeo.